Ao vivasso, agora da Jaque, eu vou com o Fred, que tá lá no centro. Coloca as imagens do Peba aí. O cara decidiu sair pra fazer a boa. Primeiro ele entrou numa casa, depois na padaria. E o que aconteceu depois? Fred Silveira ao vivasso com a gente. Branquinho, pois é, mais uma situação que é complicada aqui na região central de Goiânia, justamente por causa desses usuários de entorpecentes e também de álcool. Esses moradores que moram por aqui pela região, geralmente são eles que dão dor de cabeça pra o morador e também o comerciante. Como a gente vê na imagem aí, o folgado, ele encontrou a porta meio aberta aqui desse estabelecimento e acabou entrando nessa panificadora no momento em que o pessoal trabalhava. Na parte do fundo, fazendo todo o produto, como os pães, os biscoitos, o pão de queijo, pra encontrar o cliente aí logo cedinho. Isso era por volta de 5 horas da manhã, quando esse criminoso, então, passando por aqui, viu a porta meio aberta e ele decidiu entrar. Na maior folga do mundo, como se fosse o dono do negócio, a gente vê que as imagens registram. Quando ele entra, vai até o caixa, pega o que tem no caixa, sai tranquilamente e volta depois pra pegar o lanche, Branquinho. Ele acabou voltando depois e o pessoal acredita que esse rapaz é um desses moradores aqui da região central. Esses moradores que usam entorpecente, morador de rua aqui. O tenente está aqui ao meu lado. Eles que cuidam da segurança aqui na região central. E, tenente, esse é um problema realmente muito grande aqui da região central. A gente até costuma dizer que é um enxuga-gelo. Vocês prendem, geralmente acaba não dando nada. Eles voltam pras ruas de novo pra dar esse transtorno pro comerciante. Boa noite. Boa noite. Boa noite. É isso. É isso que vemos por causa de uma legislação fraca, né? Porém, essa sensação de enxugar gelo, como você disse, a polícia não coaduna com isso. Independente se for preciso prender uma ou trinta vezes, iremos prender. Entendeu? Fica a dica pro cidadão. No caso aqui, facilitou, né? Ainda mais nessa situação que há vários moradores e ele tem o empreendimento dele nessa região, fica a dica pra população ajudar, né? Além de ajudar, dificultar o crime, assim que ocorrer, igual a polícia militar ficou sabendo desse crime, agora, através da imprensa. Não notificou, não chamou a viatura. Temos grupos nessa região, né? Grupos de moradores. E temos lista de controle desses cidadãos, desses infradores, né? É difícil, difícil um não estar nos nossos cadastros, entendeu? Então, assim que houver o crime, primeiramente a polícia militar, diretamente. E depois passa nos grupos, né? Iremos prender novamente. Se a legislação soltar, problema é desse. Sempre vão prender até ele optar pelo confronto, que aí resolve. Agora, tenente, a gente percebe aqui, por exemplo, nessa região que nós estamos aqui, que é na rua 21, né? Que é uma região que realmente tem um número muito grande desses moradores. E um ponto importante que o senhor tocou é justamente isso, né? O criminoso, principalmente esses usuários aqui do centro, eles vão buscando facilidade, né? Se encontrar uma porta aberta, eles vão entrar, não tem jeito. É, exatamente. É o oportunismo, né? A vida toda foi assim, sempre vai ser assim. Sempre que achar fácil, vai levar, né? Tem que dificultar câmeras, portas, tem que dificultar essa situação da entrada, né? E não só isso, quando você for sair na rua, fica a dica. Não sai voando, não. Sempre olha pra trás, olha pra frente, vê quem tá te seguindo, quem tá andando atrás de você. O cidadão, com algumas condutas, consegue dificultar bastante a ação desses meliantes. Olha, tá aí, parabéns ao tenente, à equipe, Branquinho. É importante a gente reforçar aqui, né? Esse pedido da Polícia Militar, né? Nós, a sociedade, nós temos um papel muito importante em justamente não facilitar a vida dos criminosos. O dono do estabelecimento teve um prejuízo, né? Até porque o criminoso entrou no estabelecimento dele, levou alguns produtos, um dinheiro que tinha no caixa também, tá assustado com tudo isso, mas o tenente tocou também num ponto importante. O primeiro passo que o comerciante tem que dar é acionar a Polícia Militar no mesmo instante pra que esse meliante seja identificado, seja devidamente preso e que aí a polícia faz essa contabilidade ali de saber o que que tá acontecendo, quem que tá agindo aqui na região pra trazer mais segurança pra os moradores e também comerciantes aqui do centro, Branquinho. Muito obrigado, Fred. Agradeço aí ao Tenente Saíde, o pessoal do 38º Batalhão, o pessoal aí do centro também. Me dá a imagem do Peba furtando lá, só um detalhe que não me escapou, que é o meu olhar. Ele tá chupando um pirulito ou ele tá fumando e não parou nem pra furtar? Olha lá, ó, na outra imagem. Acho que ele pegou, foi um pirulito lá, né? Ou acendeu um cigarro? Na outra, quer ver? Que ele tá do outro lado do balcão. Olha lá, do outro lado do balcão lá, ó. Cadê? Ele foi chupar, foi um pirulito. O cara até bolo, o cara levou, gente. Olha lá, que larica. Olha lá, ó, aí, ó. É um cigarro ou é um pirulito? Ele podia ter trombado com o pirulito, o caramelo lá de Trindade, que uma hora dessa, uma hora dessa ele tava até sem orelha, sem um pedacinho da orelha. Ah, eu não ia fazer falta, não. Eu acho que era um cigarro, não. Eu acho que era um pirulito mesmo. O cara pegou o pirulito e até colocou na boca. Ah, pé baiada, pé baiada. Tira esse pé baiada aí. Falou, Fredão, valeu. Muito obrigado, meu irmão.